Mais um vídeo no canal E aí, galera Já viu o nosso tema Falaremos de centroavantes neste século Do Flamengo, beleza? Entre melhores e melhores Obviamente que não pegamos todos Mas pegamos todos que marcaram uma certa época ali Que fizeram alguma coisa Não, marcaram época Não necessariamente, né? Não pode ser pro bem ou pro mal Mas nomes que a galera vai lembrar bem Porque tem galera aí que não marcou época nenhuma Com a camisa do Flamengo Mas é justo a gente colocar Até porque a gente precisa preencher prateleiras Mais abaixo, que vocês viram agora E antes do Simões falar Jogador por jogador Cara, manualzinho, né? Like, 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 like Pra você mostrar que tá gostando do nosso conteúdo Porque o algoritmo do YouTube precisa entender isso Perfeito? Pra espalhar pra mais gente Tem que saber se os caras tão gostando ou não pra espalhar Então o likezinho ajuda a medir isso E depois, pô, pega esse videozinho aí Compartilha no WhatsApp Compartilha, porra, sei lá Telegram, qualquer rede social aí Com os amigos flamenguistas Até quem não é flamenguista, né? Porque muita gente gosta de De tá de olho no Mingálvio Tem os antes aí também Então, enfim Dá essa moral aí pra gente Espalha o flamenguismo sensato Para o Brasil É isso É que eu já vejo Que Não puxou a ordem Que eu tinha botado antes Isso já está me incomodando bastante Beleza? Porque eu tinha me preocupado com isso Tinha feito a ordem certinha E agora eu me fudi Tudo bem? Beleza? Mas Dá pra ir fazendo aqui Vamos lá É... Temos aqui Reinaldo Temos Liedson Temos Zé do Gol Temos Josiel Temos Adriano Temos Love Temos David Temos Hernani Brocador Temos Marcelo Moreno Temos Obina Que já vem pra cá É... Temos Alexandro Temos Eduardo da Silva Temos Guerreiro Temos Viseu Uribe Gabigol Lincoln Pedro Edilson Que vem Para cá Jean Que vem Para cá Luizão Que vem pra cá E temos Souza Caveirão Que vem pra cá Beleza? Sem mistério, né? Categoria Então aqui Vamos eleger O melhor E o pior Além do Dos brabos Dos caras que Deram pro gasto E os que não Deixaram saudade Beleza Ó Eu não sei qual vai ser O critério utilizado Pelo Gabriel Simões, tá? Mas já aviso logo Antes que tenha Hater e tal O meu critério Vai ser Análise Do jogador Perfeito? Sim Não vou Não é o que ele fez Com a camisa do Flamengo Necessariamente Então Tem um cara aqui Que tenha feito história Com a camisa do Flamengo E às vezes Eu acho um cara Muito limitado Tecnicamente Então Vou botar em Outras prateleiras Mais abaixo E algum que às vezes Pode não ter feito Porra Uma história Grandiosa E tal É importante ter marcado Um pouquinho Com a camisa do Mingau Mas assim É o desempate, né? É o desempate Perfeito Então Vamos com a análise técnica E aí Pra ficar legal No brabo Vamos Vamos ordenar Justo Beleza? Vamos lá Justo Reinaldo Pra quem não lembra O Reinaldo Ali no início Da década de 2000 Dos anos 2000 Jogou Jogou no Flamengo Eu gostava Bastante Gostava Bastante Do Reinaldo Agora Pô Acho que eu vou jogar No brabo Então Das categorias Que tem Que o senhor Decidiu Quais seriam Eu acho que ele Vai no brabo Talvez se tivesse Um meio termo Entre brabo E dar pro gasto Eu colocaria ele ali Mas como você Usou pra se defender Que eu senti Que foi pra se defender Disso Você falou Vamos ordenar Ele no brabo E tal Pra tirar um peso De uma não prateleira Mais Eu acho que tá justo O Reinaldo Vai entrar no brabo A gente pode até botar A prateleira aqui Só que acho que vai ficar Muita coisa Pra visualizar Eu gostava muito Eu acho que ele vai lá Pro final da fila do brabo Também acho Mas gostava muito Cara E aí chegamos Foi muito bem no São Paulo No Botafogo Até foi bem também Ali em 2008 Ou 2009 É pô Era um triozinho Michael Suel Ele e Vitor Simões Sim 2009 Era 2009 É tanto que na final Ele Só ele Não Só o Vitor Simões Que joga Ele e o Michael Suel Tão machucados E o Flamengo Consegue ceder um empate Para o Botafogo De tudo solda E quase perde a final Caralho Inacreditável Seguimos aqui Com Edilson Capetinha Ah mas o Edilson Era centroavante No Flamengo Foi centroavante Por muitas ocasiões Muitas vezes Inclusive jogou com a 9 Muito tempo também Jogou com a 11 Com a 9 Cara Esse rapaz aqui Durante muito tempo Quando eu era criança Foi o meu maior ídolo Sério Sério Caralho Não do time Eu era amarradão nele O meu maior ídolo Quando eu era criança Era o Romário Mas ali logo depois Foi ele pra caralho Ele e o Pet Eu amava pra caralho Os dois E eu odiava que eles brigavam E eu já botei ele Na frente do Reinaldo Aqui Não tem o que fazer Eu ia Talvez até falar Para jogar lá em cima E discutir Mas não sei Não pode ser O Capetinha pica Pode ser Eu acho que ele até vai descer Mas muito brabo Sou contra um Sou contra não É Edson Brabo Brabaço Brabo A frente do Reinaldo Inclusive Pô Flamengo Porra É porque na época Também não tinha muito dinheiro Mas assim 2002 cara Porque o time era muito fraco Mas assim Ele faz uma temporada absurda Pra caralho Absurda E o Flamengo Quando ele volta Ele até é importantinho 2014 Ele até faz os golzinhos É então Mas aí já é outro Já é velhão Pô Depois Aí o Flamengo Perde ele Ele vai pro Corinthians Depois faz sucesso No futebol português Se naturaliza português Vá pra seleção de Portugal Tô na dúvida Se ele jogou uma Copa do Mundo Ou sou uma Eurocopa Mas assim Jogou alguma competição grande É Então Brabo Brabo Muito brabo E eu falei 2014 e 2012 Isso É Ed Love Quase não jogaram juntos Ficavam revezando Mas Jean 2004 Se bem que o Zé do Gol Vem antes né Zé do Gol Vem antes Pô Zé do Gol Pô Quem não gostava É porque não viu jogar Eu gostava muito Mas assim Botar com o Brabo Eu acho Como diria Cazuza Exagerado Jogar Mas Mas assim Raçudão Zão Metia gol direto Gostava muito Eu gostava muito também Caralho Inclusive Durante 2002 Vai Durante muito tempo O ataque é Lietson Zé do Gol Sim Que na época Assim Porra Eu achava Pra cá Forra Meu ataque é Foda E depois Com o passar dos anos Você via que a gente era muito carente Tá ligado Durante muito tempo E aí a gente se satisfazia com pouca coisa Mas assim Pô Vai ficar Não dá pro gasto Mano O Zé Caralho Vai Bota no Brabo aí E vai ficar Jean Cara O Jean Não dá pra O Brabo não dá pra botar É então Mas é que Caralho Ele foi bem no Flamengo Ele foi bem Foi bem Pô E ele é importante Pra caralho 2005 Quando ele volta Ah mas assim Todo respeito Eu sei que pô Isso aí vai sair até um pouquinho Da análise Que eu não gosto de analisar Essas paradas Eu sempre falo e tal Mas assim Pô Ele decepcionou muito também Muito Foi pro Vasco Meteu Simultando Da Força Jovem Fer dancinha pro Flamengo Falou merda Entrevista Sendo que ele Quando ele saiu pra Rússia Ele falou Tô indo pela minha família Porque por mim Não sairia Flamengo é minha vida E tal Pum Enfim E aí jogaram o Fluminense depois Nenhum problema em jogar em rival Tá ligado Mas assim Manter a postura Diante do que você falou Acho que você pode até Ser provocador depois E tal Só que porra Em nenhum momento Ficar a declaração ao clube Eu amo muito Flamengo minha vida Porra E depois mete essa Não dá Dá pro gasto Mas foi muito bem Cara A gente Pô Fiz uma tier list A gente gravou uma tier list Não sei em que dia vai A tier list dos melhores jogadores Variantes dessa É Das melhores atuações Acho que já foi Acho que já foi Já está no ar Então porra O O do Jeanzinho A gente falou muito Três gols em cima do Vasco Mas No final Por essa turma aí Eu acho que ele vai ficar Dá pro gasto Tá justo Merece ser punido também Pelo que fez Tem que fazer Luizão Olha só O Luizão A gente vai A gente vai analisar O que era o Luizão No Flamengo Porque pegar o Luizão No auge Que não teve nada a ver Com o Flamengo Eu acho que é injusto Não? É Não entendo Podemos adotar o critério aqui Você que sabe Eu acho mais legal Tipo assim O que o cara era Não necessariamente Que jogou Beleza Mas o que o cara era Quando chegou no Flamengo Porque ele já Tá ligado Já não era a mesma coisa Mas é brabo De qualquer jeito Pra mim É Então Brabo É Porque se for a carreira toda Talvez ele Puxe a fila Não sendo Talvez ele fique lá Pro Pro final Então tá justo No brabo Aqui a gente vai ter Uma conversa Senhor Obina Senhor Obina Aí eu acho que o coração Vai falar mais alto Cara Pô mano É porque eu realmente Não acho o Obina É porque ele é muito folclórico Tá ligado E ele realmente Ele era meio grosso Sim Mas como centroavante Eu não acho o Obina Um jogador ruim não Pelo contrário Não Tô ligado Acho um bom centroavante Presença de área Tá ligado Forte fisicamente Chutava bem Fazia uns chutes bizarros também A expectativa em cima dele Era maior né Porque quando ele Sai lá do Vitória Cara eu lembro que O Flamengo Tem uma Se tu jogar no Google aí Tu acha uma matéria disso O Obina O Obina teve 16 propostas Bizarro E o Flamengo ganhou É Sabe se Deus como Não sei como Não sei como Naquela época Bizarro Possivelmente ele quinde muito Jogar no Flamengo Provavelmente não ficou sem receber O salário que o Flamengo Prometeu por um bom tempo Perfeito É Mas cara Vai entrar no brabo aí mano Tem suas limitações E tal Como o Simões falou Mas assim No final é De fato um bom centroavante Foi bem Até no Palmeiras Depois Tá ligado Foi Cara que teve uma Boa carreira Moleque Tipo assim A gente fala muito Do Léo Pereira Do Michael Pô O Obina é uma das maiores Reviravoltas da história Do Flamengo Moleque Ele era chacota Chacotasse Ali Quando ele entra em 2006 Na final da Copa do Brasil Ali começa a mudar pra ele Ele faz o gol Moleque Até ali Era tipo assim Pô Negreiros Era nessa pegada O maluco não tem condição Nenhuma de estar no Flamengo Era nessa pegada E eu vou botar na frente do Reinaldo Foda-se E aí o Luizão Eu não ordenei aqui né O Luizão Depois do Edson Pô Ou depois do Obina É Depois do Obina Se eu botar o que foi no Flamengo É Talvez eu botasse até o Reinaldo na frente Tá Mas enfim Pode ser mano Quer botar? Eu boto Então bora Sonza Caveirão Bravo Muito brabo Pivozaço Muito brabo Muito brabo Pivozaço Esse rapaz aqui A quantidade de vezes Que eu quase saio uma porrada No Maracanã por causa dele É loucura Loucura Defendi muita coisa Muita coisa E pra mim ele tá aqui Foda-se Foda-se Eu não sei O Reinaldo Se pá Jogo mais Que ele É Então Mas tá justo mano Se quiser botar Tá ligado Vou botar Foda-se Isso aqui não tem mistério Tá Não sei se vai ter outro Pra competir Mas isso aqui não tem mistério Nossa Lá embaixo Pô Já tô Esperando esse momento É dos piores Que eu já vi Com a camisa do Flamengo É uma coisa De maluco Pra começar com o seu travante Não pode ser metaleiro Foda-se Pode ser metaleiro O cara é metaleiro Não dá Não tem nada a ver Perfeito Embora o Rafael Sobbs Seja metaleiro E tenha sido um dos grandes É Mas é maluco O José não era maluco Seu travante tem que ser maluco Ah justo Bom ponto É Aqui não tem Não tem Fazer Caralho Tipo assim Tô lembrando aqui Uma parada do Do Rafael Sobbs Tipo ele não Depois de ter encerrado a carreira Um podcast Pô os caras também Perdem a noção né Falando de um jogo Que ele tava no cruzeiro Moleque O Inter Brigando pra não cair Doideira Tá ligado a dele Enfrentando o Inter Ele é muito colorado Porra Ele fala mano Pô o jogo lá Eu falei Poxa Chutei uma bola pra fora Aí os caras queriam que eu cruzasse na área Eu fiz não sei o que E o mano Pô bizarro Bizarro Tipo assim Até em tênis Cruzeiro não brigava por muita coisa e tal Fazer Pá 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 Foda né Coração Pô mano Não declara essa porra né Irmão É um bagulho De manter no sapatinho Foda Também acho É Pô vou te falar mano Dá um passo atrás aqui Pô o Zé do Gosto Que tem que tá embaixo mesmo Entendeu É Não tem como Os caras aqui são melhores Pô a galera que tá ali mano É São melhores que ele Wagner Love A dúvida é só É só a seguinte Ele puxa a fila aqui Ou quer jogar aqui Pra ele tocar o panteão Pra mim é a minha única dúvida De que? O Love Você é o primeiro dos Brabos nesse momento Não Puxa o Bravo Não vai entrar no melhor Não tem como Beleza Na frente do Liedson né Concorda com isso né É pô Não tá doido O Love jogava pra caralho Só Love Só Love E tá jogando pra caralho no esporte tá Pô Com 150 anos Fica essa Joga pra caralho É David mano Pô eu sei que tu vai querer colocar em uma Eu vou querer colocar em outra É? Pô tipo assim É porque por exemplo Pô eu não olho pro David E olha assim É porque tem a parada que é genuína Tá ligado? Assim apareceu a carinha do Liedson Foi genuíno Eu vou falar caralho Malco brabo Apareceu o Souza Foi genuíno Bravo A gente vai concordar A gente vai concordar E o David foi bem no Flamengo cara Assim Bem né Porque ele perde gols assim Pra caralho Inacreditável Só pra ser justo Porra O Gabigol também perde Tem muito gol Inacreditável Do Gabigol Só que pô mano Ele faz pra caralho Faz triplo Quádruplo E porra Tá ligado? E esse David aí O Flamengo não ganhou nada Então Ele não ferrou pra caralho Assim Devia ter a média De um gol A cada quatro jogos Três jogos A do Gab Outra média Então Não O David Eu acho que deu pro baixo É eu também acho É um cara que eu desvendi pra caralho Porque eu acho que é Justo Tá ligado? O que o Diego fala Ele faz com ele Ele fala como se fosse Um maluco horroroso Não era Não era Acho que ele foi artilheiro De todos os anos Que ele participou do Flamengo Talvez da minha ideia Que ele chega depois Acho que não Mas Onze ele é artilheiro do Flamengo Doze ele é Ah não Ele perde pro Love em doze Mas ele é um dos artilheiros Então tipo assim Ele foi bem Só que mano Por exemplo Quando ele sai Eu não fico Porra Que merda Tá maluco Pô É alívio Que aí abre espaço Pra ver um cara pica É exatamente isso Ah e aqui A gente vai precisar Ser coerente Hernani Brocador Beleza Pô Ele foi brabíssimo No Flamengo Mas ele é ruim Ele é ruim Ele é Dá pro gasto É É isso É isso Não tem o que fazer Pô Presta atenção no que a gente Tá falando Ele foi Ó A gente admite que ele foi Brabo no Flamengo Perfeito Só que pô A gente tá analisando Também a qualidade técnica Dele aqui E E ele era muito limitado Pra não falar ruim Pra não falar ruim Ele é muito limitado Tecnicamente Então Muita coisa Muita Muita coisa Doideira Seu Marcelo Moreno Não deixou saudade Esse aí É o maior exemplo Do É Tecnicamente é melhor Do que o Hernani Tá ligado Mas pô Talvez tu tenha Feito essa prateleira Pensando nele É Nem foi Mas Come perfeitamente É Alec Gol Tu vai querer Botar no brabo Eu acho Alec Gol Brabo Pô Tem outro amigo Nosso Igão Que caralho É muito fã Eu acho O Alec Gol Bravo Não consigo achar Me fala um time É porque depois Ele ficou rodando Pra caralho Já meio sem condição Mas pô Me fala um time Que ele foi E não meteu gol Pra caralho Não meteu gol Pra caralho Ele não Meteu uma quantidade Significativa de gol Eu vou deixar Caso ele esteja lá No final É O último dos bravos Ah beleza Então não vou É Eduardo da Silva Pô Eduardo da Silva É brabo Tá ligado É brabo 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 Jogou no Arsenal No titular do Arsenal Pô Chegou no Flamengo Cabeceia pra caralho Pra caralho E pra mim é aqui Na frente do Luizão Justo Se bem que o Luizão Foi decisivão É mano É Não Porque aí vai pegar Um pouquinho da carreira também Apesar do argumento De analisar No Flamengo E tal Vamos Tá Pô mano Eu vou botar na frente do Souza também Agora que eu pensei legal Luizão Tô sendo injusto pra caralho Orbina Não sei Porra Aí vai ter que botar Caralho Vou botar então É porra Aí tirou o teu argumento Do Flamengo Pra pegar um pouquinho da carreira Você tá certo Você sim ou não Perfeito É Paolo Guerreiro E agora Não Aí tem que ser Caralho Porque ele encaixa Não deixou saudade Encaixa Mas eu vou com o meu argumento Do que eu abria Do que eu abria live Tipo assim Eu acho Live não Porque não é ao vivo É a gravação Pô Eu acho ele como atacante Centroavante Eu acho o maluco brabo Tá ligado Mas no Flamengo De fato Não deixou saudade Essa é uma grande verdade Só que porra Eu vou analisar A qualidade técnica Eu vou escolher analisar A qualidade técnica Então eu vou botar no brabo Eu acho que ele é o tipo Do cara que não dá pra entrar Não dá pro grácio Caralho Dá pro grácio Dá pro grácio Porque ele não é isso Ou ele vai entrar no brabo Ou ele vai entrar no deixou saudade Aí Pô Ele é melhor centroavante Do que Todos depois do Lula É isso aí É isso aí Não tem o que fazer Não tem o que fazer Talvez não seja melhor Do que o Eduardo Assio No auge Pode ser Mas o Eduardo Assio Na volta do Brasil Ele é melhor Sim Pô É porque Tipo assim Eu defendi muito o Guerreiro Na minha vida Mas eu já Dei totalmente a César Que eu tava errado O maluco no Flamengo Foi isso aí mesmo É vergonha Chacota até Mas porra Qualidade técnica O maluco tinha pra caralho Não tem como Só pra ter um exemplo aqui Por exemplo O Hernani tá no dar pro gasto E o Guerreiro tá no brabo Com a camisa do Flamengo O Hernani fica melhor que o Guerreiro Muito melhor Eu tô até aqui Com os números aqui Ô Gabriel Simões Traz números Porra O Guerreiro tem menos gols Que o Hernani Com a camisa do Flamengo Isso é um absurdo O Hernani tem 45 O Guerreiro tem 43 Sendo que o Hernani Fez quase todos esses Em um ano só O Guerreiro teve Três anos de Flamengo E fez isso aí O Guerreiro jogou com o Diego Abertor Ribeiro Pô Brincadeira Brincadeira Bizarro E assim Perdeu gols Pô Tem uma eliminação do Flamengo Pro Vasco Que é na conta dele Ele perde um gol Inacreditável Que abriria um a zero Sugaria o jogo Que enfim Vasco esse Que ele não fez nenhum gol Cara Moleque E aí se eu não me engano São nove jogos São nove Flamengo e Vasco Inaceitável Atacante do Flamengo Ganhava um milhão e meio Por mês Não faz gol Pô Inaceitável E inaceitável Inaceitável Ô Bruno Eu agora tenho uma certa dúvida aqui Você pode me dizer Tá procurando? Onde está Viseu? Viseu tá aí Viseu tá aí Viseu tá aí Tem jeito Não tem Não tem Seu Viseu não é brabo Acabou Sabia Sabia Eu sabia Acabou o mundo Acabou o mundo Eu sabia Ai esqueci de um rapaz Quem? Ah porque eu não quis trazer Ele tá passando um momento difícil Tá ligado? Eu não quis trazer ele pra Lixo Caralho Viciado? Ah ele tá na clínica agora O cara tá se reabilitando Eu não quis trazer esse drama Pra Tier Lixo Tá ligado? Não quis trazer esse drama Pra Tier Lixo O rapaz tá se tremendo lá Já parece que tem uns 20 minutos Que ele não faz gol E ele tá Meca Tremedeira do caralho Parada foda Pô ele tem que ver isso Mano Situação triste Situação totalmente triste E aí eu deixei ele fora Pra ele descansar Beleza? Então voltando ao vizinho Só pra falar Quem não sabe Cara já que a gente abriu Já que a gente abriu A situação Acho que a gente tem que Enfim Falar até pra Porra Pra ser justo E tal Dar todas as informações Porque a família pode estar vendo É mas enfim A gente vai falar Cara o Rodrigo Muniz É viciado em fazer gol Gente É situação triste E ele não consegue parar Tem tremeli Que é foda Não consegue parar Não consegue Mas enfim Se morrer não botou ele Vamos lá Bota o vizinho no brabo aí É vizinho é brabo O vizinho é brabo O vizinho é brabo Na frente do Alex Justo Não agora Quer dar pro gasto? Pode ser também Pode ser também Pô ele foi bem no Flamengo Mas pode ser Pode ser Pode ser dar pro gasto Porque pô A verdade também é o seguinte Que a gente esquece Pô moleque Tu lembra 2018? Moleque Ele começa o ano Ele é totalmente escanteado Ele para de entrar Acho que ele começa A fazer umas merdas Liga fora de campo Não tem essa informação Mas pelo que a minha memória Lembra assim Mais ou menos É E aí Tipo assim Aí tem O doping no Guerreiro Guerreiro tá sem Aí caralho O Flamengo fica ali O Uribe não dá certo Ele volta Moleque Aí começa a fazer gol Pra caralho E é vendido Então ele teve uma fase No Flamengo também Tá bom Dá pro gasto Mais pra frente Oi? E não Caralho Eu ia falar pra puxar ele pra frente Mas ele tá meio foda Também no dar pro gasto Ah é Eu nem ordenei o dar pro gasto não Só fui botando Mas Tá A gente combinou só no Brabo Justo Beleza É Fernando Uribe Pô Não deixou saudade Rápido Mas não brinco o Daniel né Mas só uma parada né Que a gente Logo a seguir A gente foi falar de um jogador Que segundo o Abel Braga Não precisava Porque ele tinha o Fernando Uribe E ele confiava muito no Uribe É brincadeira É brincadeira Ó pra dar uma graça Vamos de Lincoln primeiro aqui Era um deixou saudade né Um deixou saudade também Suave Pô Lincoln Caralho Pô tristeza mano Moleque Poderia Poderia ser bom mano É Aí é que eu E aí Joga os dois lá pra cima A gente começa a discutir É joga lá em cima Mas assim Você já sabe o que eu vou falar né Já sei Claro que eu já sei Desconheço meu amigo Vamos lá Pro melhor temos Edilson Gabetinha Temos Adriano Imperador Temos Gabigol E temos Pedro Perfeito Lembrando que estamos falando Do melhor tecnicamente Não estamos falando De quem fez mais pelo Flamengo É É E vamos lá Se fosse quem firmar pelo Flamengo Ganharia o Gabigol Perfeito Então porra Vou deixar isso claro Só que cara O critério de desempate O critério de escolha Não vai ser esse É Eu quero botar Quem desses aí Eu acho Porra O melhor atacante Tecnicamente E tal E no geral E Na minha visão O Gabigol Primeiro a descer Pra mim também Se quiser pegar o contexto E tal De Flamengo Pra dar uma equilibrada Mas assim Nesse critério adotado Vai ser o Gabi Tecnicamente Ele é o que joga Menos bola nessa lista aqui Não tem o que fazer Não tem o que fazer É Vamos lá Edilson, Adriano E Pedro Acho que todo mundo já sabe Que vai ganhar né Sim Mas Mas Eu desceria o Pedro agora Cara O Capetinho era muito brabo Muito brabo Tá ligado Muito brabo Muito brabo mesmo Moleque Não Tipo assim O bagulho que eu falo No futebol Caralho Pô Esse nome veio bem É que eu falo Eu sempre falo essas porra Então você é até repetitivo Daqui a pouco Essa parte vai estar No bingo Lá da Da live Que canalhas fizeram Qual o nosso bingo O bingo da nossa Inclusive Deixa eu ver se eu tenho Rápido aqui Que eu vou até abrir Porque eu não sei Se todo mundo tem conhecimento Ah Tem aqui É Pô Os caras são canalha Caralho Moleque Eu vou abrir aqui E embaixo Tem várias fotos Do Lula e Bolsonaro Foi que Eu fiz pra nossa capa Lula e Bolsonaro É Então No finalzinho aqui Tem imagens salvas Tá ligado Tá vendo aqui Então Tem Lula e Bolsonaro Em algumas Eu fiz pra nossa capa Porque na nossa live Que a gente fez imitações Pra caralho Ah tá Então Porra Baixei lá Luxemburgo Raul Gil Lula e Bolsonaro Que a gente ficou fazendo Imitações aleatórias E foda-se Mas ficou bem engraçado Ficou fantástico E aí os caras Ficam zoando a gente Que porra Tem o bingo da live Do Bruninho Simões Porra Já tem tudo Que eles vão falar Com certeza Eles vão falar Simões puto Não fiquei puto Nessa gravação Que eu não fiquei puto Não zero Só felicidade A gente tentando fazer fusão E aí acontece isso aqui A porra da minha internet Tá uma merda Perfeito A internet tá um lixo Em vários momentos Fica travando E não travou hoje Não travou Não travou em nenhum momento É O famoso pedido de like Cadê o like rapaziada Inclusive Se o cara chegou até aqui Não me deu like Não deu canalha O inevitável Que porra Ficar roxo na live Não fiquei hoje A gente citar alguma coisa De meu nome não é Johnny Já foi citado Inclusive nessa gravação Já Ele sim Ele sim ou não Essa parte é maravilhosa Pode Não falamos rosca Não Em relação a ninguém Joga nada Esse cara joga nada É rosca O que ele joga Tá ligado Não tem Mas poderia estar Pro Josiel Perfeito Poderia Viseu tá aí Já tivemos Já tivemos Já tivemos Invitação do Lucha Mas não falando do Zidane Exatamente Se tu quiser Só pra carimbar o B Eu achei A posição dele Ele é gato Até hoje A gente sempre Conversa Infamista Muito obrigado Muito obrigado Você salvou meu futebol Você entende O que eu precisava Chega Bom pra caralho Da César A gente já falou Da César Deve ter falado Tivemos com o Guerreiro Tivemos com o Guerreiro Caralho Justo É Caralho Ah tá Tem que demitir todo mundo Isso aí é um exagero A gente não faz Exagero Exagero Talvez o Simões Às vezes Quando tá muito Ele fala Já rir Não é assim Rapaziada E tal E não falamos dele Até porque Tão Então dá pra passar 100 Hoje não vão falar dele Nem vou citar o nome Perfeito Uma boa E aí Sobramos aqui com Edilson Capetinha E Adriano Imperador E aí fica ruim pro Capeta Ah tá caralho Mas eu dei a volta ao mundo Pra falar Uma parada que já já Vai estar nas cartelas É que Pô Pra mim Apelido de jogador Em alguns momentos Vale 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 no poder da argumentação Perfeito E os dois tem Apelidos fodas aqui Por exemplo Todo mundo Todo mundo não Muita gente Diz que o Ibrahimovic É superestimado Superestimado Não sei o que Nada demais Sendo que o apelido Do cara De quase 2 metros É Ibra Cadabra Essa tá muito no bingo Muito no bingo Porra Tá ligado O maluco faz a mágica O maluco é tipo assim Cadabra É o Ibra Então porra Não dá pra tu falar Que ele é superestimado Porque ele tem quase 2 metros E tem essa porra Desse apelido Porra O apelido do Edilson É capeta Moleque Imagina tipo assim Vamos lá Tu é zagueiro Perfeito Pra eleição e tal Aí vem tem o treinador Ó Atenção no atacante Baixinha ali O maluco é o capeta Porra Se tu não é zagueiro Se tu não é zagueiro E tá com o cu assim Rapaziada Esquece Esquece Tá ligado E jogar contra o imperador Porra Tem que correr Caralho Tá ligado E aí o outro O outro é esse Cara Era um centroavante Era um centroavante Que tinha muita força Altura Cabeceava bem Muita qualidade com a perna esquerda E finalizava de direita também Quando precisava Pô Não era uma maravilha Tinha até habilidade O Adriano dava elástico O Adriano dava elástico É Pô Muita força Já falei Já falei Muita força E cara Ele é um centroavante Que assim Pela altura Pelo porra Peso assim Vigor físico Pô O maluco tinha o mano a mano Ele tinha o mano a mano Pegava a bola em velocidade É dentro dos caras Tá ligado Mas que imparável Pacão Tapa Surreal Muito completo Imparável Infelizmente Teve Porra Carreira Enfim Desencadeou do jeito Que desencadeou Muito pela morte do pai Porque ele era muito Apegado ao pai Valorizava muito O que o pai tinha feito Por ele E infelizmente Porra Foi O maior merda Que ele fez Foi ir pra Roma É exatamente Só que assim Era um momento Que também Tinha muita coisa Fora de campo Batendo a porta dele Inclusive um jornal Extra Que Que ele fazendo Falando Fazendo vídeo Sobre o O Extra De novo você né Minha amiga De novo você né Minha amiga Eu não sei o que você Estou contra mim Cara Mas agora Agora vocês foram Longe demais Eu vou processar vocês Eu vou processar vocês Pô Fantástico Esse vídeo É muito fantástico É Mas enfim Muito triste Pô A carreira Tem do jeito que foi Apesar de cara No final Ele foi uma carreira Vitoriosa É lógico Carreiraça Copa do mundo Copa do mundo Campeão brasileiro Campeão italiano Enfim Mas é isso Acho que o melhor Dessa lista aí É ele Adriano Imperador E a ordem dos brabos Tá ok já né Tá ok Tá ok A gente pode discutir Eu acho que no final O Love ali Era muito bravo Mas assim Mesmo Pegando o atual momento E algumas limitações Mas assim O Gabigol Acho que no final Pô Quando você olhar Para os dois Produz mais O Gabigol Vai ser superior Produz muito Nível de gol Que o Gabigol fez Assim Faz né Ainda Na teoria O Love nunca fez Tá ligado Tipo De ter média Altíssima de gol Assim O Love não tinha É isso rapaziada Eu sei que vai ter gente aí Chamando 9-0 Então Vai no comentário Porra Com educação né Não precisa também xinga Se quiser xingar Também xinga Mas não Não carece É Fala aí com a lista O que você mudaria Lembrando Porra Entenda o nosso critério né É o melhor Não é quem fez mais Então dentro desse critério Me fala aí O que você faria diferente Nos comentários Que a gente vai ler Todo mundo Beleza Deixe o like Se inscreva no canal Teremos mais Ser list daqui pra frente É isso né Quer mais algum recado É isso Não Tá tudo entregue Então um abraço pra todo mundo Tamo junto É nóis Valeu Tamo junto